O secretário estadual de saúde Ander Longo acompanhou neste sábado o governador Paulo Câmara em Petrolina e aqui em Serra Talhada. Fizeram a entrega da primeira etapa do Hospital Regional Eduardo Campos e do Hospital de Campos em Petrolina. Uma ação exitosa nesse momento de pandemia, né secretário? Sim, esse hospital é um marco para a saúde do sertão. É uma justa homenagem ao governador Eduardo Campos, que tanto fez pela saúde de Pernambuco. Então, a gente fica muito lisonjeado de estar aqui entregando esse equipamento para a população do sertão. Nesse momento, um equipamento voltado para a Covid-19, para o enfrentamento da pandemia, para poder atender mais perto as pessoas aqui do sertão. E também lá em Petrolina entregamos um hospital de campanha com 100 leitos, com respiradores à disposição da população. Então, estamos qualificando a atenção da população sertaneja para o enfrentamento da Covid-19. Mas destacar também que esse hospital, ele é um divisor de águas para a saúde do sertanejo, para todo o sertão aqui central, o sertão do Pajeú. Na medida em que a gente tem, terá, tão logo passemos por essa epidemia, um equipamento que vai poder atender o sertanejo nas suas condições cirúrgicas, nas condições de trauma, no futuro próximo também, nos casos de câncer. Então, é um equipamento que vai ser fundamental para diminuir as distâncias da saúde pública em nosso estado, atendendo toda a população aqui dessa região do sertão.